Tem dias que a gente só tem a única coisa que a gente consegue fazer é sentar com o adolescente chorar pra sair, não tem mais nada pra fazer Deus dá graça, tanto pra eles quanto pra nós também agradeço a minha esposa que tem me acompanhado, muito obrigado pela grande mulher de você na minha vida pelo meu pastor, pastor Cosmo Deus abençoe, pastor Cosmo que nos apoiou desde o início sempre mandando mensagens, perguntando se tinha falta de alguma coisa eu agradeço por esse carinho e por essa preocupação conosco, Deus abençoe a vocês irmãos irmãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro que nos apoiou o tempo todo no dia dos monativos onde eu passei com os irmãos, eu via nos olhos dos irmãos que eles queriam nos abençoar e muita gente nos abençoou tanto é que foi uma uma festa até aqui falta pouquíssimo pra acabar mas até aqui o Senhor tem nos ajudado graças a vocês que tem apoiado esse projeto muita gente faltou eu fiquei assim espantado com tanta gente que faltou mas o Senhor sabe todas as coisas também agradeço o Dilânio Carrado de Corações que é o Dilânio Wagner Tia Leire Deus abençoe muito obrigado que Deus prospere a sua vida ele dê muitas maravilhas para que você possa compartilhar com o gosto que essa alegria contagia todos nós também o Pin Personalize que é Lucas do Rio Verde que fez parte desse projeto W.T. Madeaia Valmir muito obrigado Valmir Deus abençoe Valmir e toda sua família sempre está aqui sempre hoje saiu aí acho que mais de 200 fotos que o Valmir fez se alguns irmãos quiserem fotos para guardar essas são gratuitas o Valmir doa para esse congresso e Deus tenha abençoado a vida dele através desse congresso também e não posso deixar de falar de me constrolar materiais para a construção meu amigo pessoal Edson dia que nós chegamos lá e falamos precisamos fazer umas compras mas é só até a segunda depois a gente devolve e aí a gente montou tudo aqui e mandei mensagem para ele dizendo assim ficou muito bom e que agradecia a ele porque ele tem aberto as portas da loja dele que eu nos recebi e sabe o que ele me disse? ele me disse um código muito poderoso ele disse eu sou apenas administrador glória a Deus um, dois, três entendeu? ele disse assim eu sou apenas administrador glória a Deus ele disse isso se você entender esse código se você entendesse isso tudo é de Deus só está administrando e eu sou tão feliz porque o Senhor me deu tanta coisa para administrar e eu também posso dizer isso eu sou administrador graças a Deus por isso agradeço todos o Tia Sol vai fazer a parte do agradecimento dela porque tem muita gente para agradecer o Tia Sol tem parte de agradecimento dela eu agradeço de coração a cada um de vocês muito opinado se Deus permitir estaremos aqui para ajudar cada um dos irmãos em que eu for útil amém glória a Deus para os adolescentes me perdoem porque as vezes eu falo bravo com vocês não falo? bravo sério verdade com as crianças também eles saem gritavam mas ele vai ficar com medo de você não vai não ele já acostumou comigo graças a Deus por isso Deus abençoe cada um de vocês eu amo todos vocês fazem assim todos vocês agora faz assim sinto o abraço do Espírito Santo Deus abençoe a paz do Senhor entrega aqui a direção de trabalho para a pessoa salve a todos com a paz do Senhor salve a todos com a paz do Senhor estamos felizes e gratos a Deus por tudo que tem acontecido desde sexta-feira né pastor eu não estava lá na praça eu fui para a folha da eternidade buscada em oração mas eu sei que foi uma benção ontem foi uma benção ontem de manhã foi uma benção e agora à noite será uma benção eu sou muito grata a Deus e feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida na vida do meu esposo nós abandonamos o laboratório e a partir de quinta-feira quem me perguntava se você está trabalhando onde estou a serviço do Rio e Deus não tem deixado faltar nada irmãos e amanhã nós vamos começar a voltar a trabalhar depois do meio-dia então eu sou muito feliz sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito agradeço também meu esposo agradeço o pastor pelo companheirismo a irmã Delícia agradeço toda a igreja cada pai cada mãe agradeço os pastores da congregação de todas as congregações dos líderes que temos apoiado todas as vezes que a gente foi lá nos recebeu com carinho nos deu alimento voltamos de lá mais gordo então eu sou muito feliz quero agradecer quero agradecer cada regente né que deixou de ensaiar os seus hinos lá para poder estar ensaiando os hinos para cantar juntamente conosco aqui na sede então assim sem palavras só Deus para recompensar cada um as irmãs as irmãs da cozinha Marta seu esposo toda a equipe os irmãos da limpeza irmãos do churrasco os irmãos do churrasco que desde o sábado cedo estavam trabalhando então assim se eu esqueci de alguém o Eric já fez os agradecimentos dos irmãos que que contribui a Edilane Valmir WP a Constular né Saulo transmite o nosso carinho o nosso gratidão o nosso apóstolo irmãos só agradecer somente gratidão por tudo peço perdão as crianças os adolescentes tudo que fiz pode ter certeza que foi com carinho eu não tenho nem filho para poder prestigiar né mas os meus filhos que estão aqui e é eles o filho de vocês que tem preenchido o vazio do meu coração um dia Deus disse para mim usando o pastor Renato que ele ia preencher o vazio do meu coração e que eu nunca mais ia chorar querendo o filho e vocês podem ter certeza que é o filho de vocês tem preenchido esse vazio além do Espírito Santo a cada um deles ontem eu fiquei muito feliz vendo as crianças chorando correndo lágrimas nos olhos os adolescentes que foram batizados pelo Espírito Santo igreja vocês não fazem o pé não fazem ideia da alegria do carinho só Deus vai recompensar a cada um somos falhos somos somos cheios de defeito nem Cristo conseguiu agradar a todos então eu e o Hélio também não vamos conseguir agradar mas tudo o que nós fizemos foi do fundo do nosso coração foi com muito carinho então se irmãos se falhamos nos perdoem eu peço perdão todo o coração também e nesse momento vamos ouvir o David louvar o Senhor após o David e a Mariana enquanto eles ouvem os irmãos podem estar recolhendo os discos e ofertas tem muitas crianças que querem cantar mas a gente quer ouvir muito de aleio ainda Deus ainda tem muito para falar nos nossos corações através da sua vida te aleio que Deus abençoe um recompense que o Hélio só Deus para recompensar tá bom? pelo carinho e com o fulho vamos ouvir o David?